Olá, meu irmão. Graça e paz em seu coração. Hoje vamos fazer a leitura que tem como título Pensamento Chinês. Quando o Budismo chegou à China, por volta do século I da Era Cristã, encontrou aí uma cultura a qual possuía mais de dois milênios de existência. Nela, o pensamento filosófico havia alcançado a sua culminância durante o final do período. Esse final de período chamava-se Shou, aproximadamente 500 a 221 anos antes de Cristo. A idade do ouro da filosofia chinesa, merecendo, desde então, a sua mais autoestima. Desde o início, essa filosofia apresentou dois aspectos complementares. Por serem um povo prático, com uma consciência social altamente desenvolvida, os chineses contavam com as escolas filosóficas voltadas, de uma forma ou de outra, para a vida em sociedade, as relações humanas, os valores morais e o governo. Esse, no entanto, é só um aspecto do pensamento chinês. Complementando-o, encontra-se o lado místico do seu caráter. Este exigia que o objetivo mais elevado da filosofia deveria ser o de transceder, transcender o mundo material e alcançar um plano mais elevado de consciência. Esse é o plano do sábio, o ideal chinês do homem iluminado que alcançou a unidade mística com o universo. O sábio chinês, contudo, não habita exclusivamente esse plano espiritual. Preocupa-se igualmente com as questões do mundo. Unifiquem em si mesmos dois lados complementares da natureza humana. A sabedoria intuitiva e o conhecimento prático, a contemplação e a ação social. Eles associaram as imagens do sábio e do rei. Seres humanos plenamente realizados, nas palavras de Shuang Tse. Durante o século VI a.C., esses aspectos da filosofia chinesa desenvolveram-se em duas escolas filosóficas distintas. O confucionismo e o taoísmo. O confucionismo era a era, a filosofia da organização social, do senso comum e do conhecimento prático, ao qual fornecia à sociedade chinesa um sistema de educação e as convenções estritas do comportamento social. Um dos seus objetivos básicos era estabelecer uma base ética para o sistema familiar tradicional, com sua estrutura complexa e seus rituais de adoração dos seus ancestrais. Já o taoísmo, por outro lado, voltava-se primariamente para a observação da natureza e a descoberta do aspas caminho ou tao. A felicidade humana, segundo os taoístas, seria alcançada quando os homens seguissem a uma ordem natural, agindo espontaneamente, confiando em seu próprio conhecimento intuitivo. Essas duas correntes de pensamento representam polos opostos na filosofia chinesa. Na China, entretanto, sempre foram consideradas polos de uma única natureza, natureza humana e, portanto, complementares entre si. O taoísmo nasce com o Lao Tzai Tzai, cujo nome significa literalmente o Velho Mestre. Ele foi contemporâneo de Confúcio e é considerado o autor do principal texto taoísta, o Tao Te Ching, traduzido com o nome clássico do caminho e do poder, considerado, abre aspas, o trabalho mais belo e profundo da língua chinesa. Os chineses acreditam na existência de uma realidade última, que é subjacente, unifica todas as coisas e fatos que observamos. Existem três termos, completo, abrangente e o todo. Esses são nomes diferentes, mas a realidade que se procura neles é a mesma, refere-se à coisa única. Essa realidade é denominada tal, que é o caminho ou processo do universo, a ordem da natureza. Em seu significado cósmico original, é a realidade última, indefinível como tal. Ele é o processo cósmico no qual se acham envolvidas todas as coisas. O mundo é feito, ou melhor, o mundo é visto como um fluxo contínuo, uma mudança contínua. Os chineses acreditavam que o fluxo e a mudança constituem as facetas essenciais da natureza, mas igualmente que existiam padrões constantes nessas mudanças, os quais podem ser observadas por homens e mulheres. O sábio reconhece esses padrões e dirige suas ações de acordo com eles. Desse modo, ele se torna uno com o tal, vivendo em harmonia com a natureza, logrando sucesso em tudo aquilo que busque. Segundo Rui Naitse, filósofo do século II da era cristã, abre aspas, aquele que age em conformidade com o curso do tal, seguindo os processos naturais do céu e da terra, acha fácil manipular o mundo todo. Fecha aspas. A característica principal do tal é a natureza cíclica de seu movimento e de sua mudança em sensantes. O retorno é o movimento do tal. Portanto, meus irmãos, na China, a estruturação das ciências evoluiu de forma completamente diferente do ocidente. Em vez dessa compartimentalização observada no nosso mundo científico, onde a economia, física, a medicina, matemática, biologia, nada tem em comum, os pensadores chineses já acreditavam que no universo existe uma lei central a qual orienta todas as outras coisas, inclusive as ciências. E por isso, elas e suas teorias, assim como a medicina chinesa, estão estruturadas seguindo os fundamentos do tal ou do taiji. Meus irmãos, só temos a agradecer, agradecer pelas oportunidades de estudo, agradecer pelas oportunidades de abrirmos as searas dentro dessa complexidade magnífica que é a vida. Um beijo para você e que possamos estar juntos amanhã, se Deus quiser e Ele quer.